Olá a todos, eu sou o Dr. Rondinei Palhano, sou um dos pesquisadores e coordenador do Laboratório de Biomecânica do IBTEC e eu gostaria de convidar a todos para a nossa palestra no Inspirar Mais, dia 27 do 6, às 15h10, onde nós iremos abordar o tema conforto em componentes. Espero encontrar todos lá.